Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês como ganhar Robux de graça Utilizando aí o Microsoft Rewards, que é o programa de pontos da Microsoft Tá, vou explicar pra vocês certinho como que funciona, pra vocês ganharem os pontos Depois vocês pegam esses pontos e trocam por Robux Lembrando que tudo isso pode ser feito gratuitamente, você não precisa gastar nada E você pode turbinar aí o seu Roblox com o Robux, né, que é a moeda do jogo Bom, primeiro de tudo, vou deixar essa página aí na descrição do vídeo Vocês vão clicar aqui para acessar o programa de pontos da Microsoft Se vocês clicarem aqui, vejam quantos pontos você tem, o que vai acontecer? Vamos lá, deixa eu clicar aqui para vocês verem Esse aqui é o primeiro que vocês vão clicar, tá? O que vai acontecer, ó Vai, vocês vão vir para essa tela aqui, vamos dar um aceitar aqui Tá, aí vocês vão aqui em... Ou vocês vão utilizar o Sign Up for Free ou vocês vão utilizar o Sign In Caso vocês já tenham contas no Hotmail, no Outlook ou na Live Vocês vão utilizar a opção, essa opção aqui, ó, Sign In E se vocês não tem ainda Tá, deixa eu entrar aqui para vocês verem, ó Em cada um para vocês verem, né Ele vai pedir aqui a sua senha É... Outlook Demorou um pouquinho, vamos esperar Aí, ó, vocês vão colocar aqui, né O seu Outlook Ou o seu Hotmail Ou o seu... Ou a sua conta da Live Aí vocês colocam a senha, né O e-mail e a senha e vocês entram Aqui, se vocês não tem conta ainda Vocês vão usar a opção Sign Up Tá, que é essa opção aqui, ó Também é grátis Opa, ele deu o Sign In aqui, né A gente não quer o Sign In, a gente quer o Sign Up É, vocês vão colocar um e-mail qualquer aqui Vamos supor aqui, é... Sonage Games, por exemplo Sonage Games Arroba É... Hotmail.com Vocês vão colocar Aí vocês clica Aqui, ó Create One Tá, agora sim Sonage Games Arroba Hotmail.com Tá, aí vocês escolhem aqui, ó Ou do Hotmail Ou do Outlook Um dos dois Tá Qual o nome que vocês acharem mais bonito Vocês colocam Beleza Aí vocês vão clicar em Next Não vou mostrar aqui É... Esse procedimento Porque eu já tenho conta, tá É, mas é fácil Vocês vão clicar em Next Deixa eu ver aqui Se ele vai ter disponível Tá, aqui vocês colocam a senha Clicam a senha Aí vocês vão seguindo os procedimentos da tela aqui Tá, eu não vou criar aqui Porque eu já tenho, tá Beleza Depois que vocês fizerem a conta Vocês vão na opção Sign In, né Vocês vão naquela opção anterior Que é... Essa daqui Sign In Aí entra com a conta que vocês criaram Aí o que vai acontecer Vamos sair daqui Vamos sucar aqui então De novo Veja quantos pontos você tem O que vai acontecer É que vocês vão entrar na conta do 6 E aqui provavelmente de vocês Vai estar zero aqui, tá Não vai ter nenhum ponto ainda Porque vocês acabaram de criar conta Ou vocês Entraram agora, tá Se tiver ponto Talvez porque ele já computou algum ponto aí Então aqui eu tenho Algumas formas já de ganhar ponto Tá É... Como vocês podem ver Aqui tem várias tarefinhas Tá Beleza, tá Como é que eu faço mais pra ganhar ponto? Vocês Vamos entrar aqui de novo Lá na página que eu tava Primeira coisa que vocês vão fazer Se vocês já estiverem utilizando o Android Vocês vão baixar o buscador Bing para Android, tá Então daí todas as vezes que vocês for fazer alguma busca Em vez de vocês utilizar o Google Vocês vão utilizar o do Bing Aí vocês ganham pontos, tá Se vocês clicarem aqui Vocês vão já para a Play Store aqui, ó Vão ser redirecionados para a Play Store E vocês... Aqui vocês vão poder instalar O buscador Tá Tem aqui o navegador Edge também para Android Tá Se vocês clicarem aqui também Vocês vão ser redirecionados para a Play Store Então tá aqui, ó Vocês podem instalar Tá Uma maneira também de ganhar pontos Se vocês estiverem utilizando computador ou notebook Tá Tem a extensão Bing para o Google Chrome Vamos clicar aqui para vocês verem Vocês vêm aqui Clica na opção Add to Chrome Adicionar ao Google Chrome Tá Aí vocês vão também Já ser redirecionados nas buscas Que vocês fizerem aí no Google Chrome Beleza Vamos Fechar aqui E tem aqui também Bom Tá Por isso Por aqui é só Então três formas de você ganhar Se vocês não quiserem instalar nada Vocês utilizam o Chrome Tá E não querem instalar nada Tem como ganhar pontos? Ainda tem como ganhar pontos Você tem que entrar no navegador de vocês No Google Chrome de vocês, né E alterar o buscador padrão Que provavelmente é o Google Vocês alteram para Bing.com Tá Vocês vão alterar para Bing.com Aí vocês vão Toda busca que vocês fizerem Ele vai direcionar para o Bing E mesmo assim Vocês ainda continuam ganhando pontos Beleza Ganhei os pontos agora O que eu vou fazer Para ganhar os Robux? Agora você vai entrar Vocês vão aqui Vejam quantos pontos eu tenho Novamente Aí vocês entram aqui Como vocês podem ver Eu tenho 404 pontos Aí aqui Vocês tem a opção Reading Resgatar E aqui a gente tem a opção Roblox Tá Vocês vão clicar aqui Vocês vão colocar aqui Quantos Robux vocês querem Tem a opção de 200, 400 e 800 A opção de 200 Ela custa 3 mil pontos Tá Ela custa 3 mil pontos Como eu tenho 400 pontos Ele está aqui Set as Go Tá Se eu tivesse os pontos Ele já ia aqui Ia ter a opção Resgatar Tá Aí Vocês clicando em resgatar Ele vai mandar o código Para o e-mail de vocês Lembrando que demora Mais ou menos aí Uns 3 ou 4 dias Para ir para o e-mail de vocês Tá Então vocês tem que esperar um pouquinho Pegando o código Vocês vão lá no Roblox Lá no Lá no Roblox Aí vocês vão na opção Na opção resgatar Tá Você vai na opção resgatar Digita o código E automaticamente 200 Robux Já vai ficar disponível Para vocês Tá Simples Desse jeito Não tem muito segredo não Beleza Então Para ganhar ponto Pessoal Eu sugiro aí Que vocês façam A listinha Que eu mostrei Para vocês Que estão aí No site Vou deixar a página Na descrição O link da página Na descrição Para você ganhar Com mais facilidade Lembrando que Mesmo assim Mesmo se você não quiser Instalar nada Dá para você ganhar ainda Vocês veem aqui Nesses 3 pontinhos Aqui do Google Chrome Estou fazendo aqui Para computador Mas no celular Também tem como você fazer No Google Chrome Do celular de vocês Caso vocês não Queiram Aí vocês vão lá Na opção Configurações Então está aqui A opção Configurações Aí vocês vão aqui No motor de busca Aí a gente vem aqui Vamos expandir Aqui a lista Aqui já tem O Microsoft Bing Cadê 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 E a Bing Aqui Bing.com Aí vocês vão Nesses 3 pontinhos Aqui Aí vocês Clicam na opção Make Default Tornar Padrão Aí todas as buscas Que vocês fizerem Ele vai Enviar vocês Para o Bing Que eu vou fazer Uma busca Para vocês verem Aqui Roblox Repara que ele trouxe Aqui O Microsoft Bing Tá E Aí cada busca Vale pontos 407 pontos Se vocês repararem Aqui Deixa eu ver Aqui Isso 407 pontos Tá contabilizando Aqui Você viu que eu tava Com 404 Ele foi para 407 407 pontos Então contabiliza 3 pontos Dependendo da busca Que você fizer Bom então é isso aí Vou deixar o link Na descrição Clique aí no link Para ser redirecionado Para a página A primeira página Lá que vocês Seguindo os procedimentos Vocês já vão Começar a contabilizar Os pontos de vocês Beleza Por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau